Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu com vocês mais uma vez, eu, Gleice Rezende, sua professora de inglês Life Coach, para estudar com você através da fé. E hoje vou trazer um texto do Chico Xavier. O nome do texto é If You Can. If significa se you can, você pode ou você puder. If you can, se você puder. If you can, yet, today, se você puder. Yet, today, ainda, hoje. Forget the tribulations. Forget é você esquecer. Forget the tribulations. And show a bigger smile. And show e mostre a bigger smile. Smile é um sorriso. Big é grande. Bigger, maior. E mostre um sorriso maior. And show a bigger smile to those, para aqueles, that share, que compartilham, que dividem life with you, a vida com você. Give one more touch of happiness and beauty to your home. Give é the one more touch. Um toque mais. Mais um toque of happiness, de felicidade and beauty e beleza. Para quem? To your home, para o seu lar. Go visit. Vá visitar. Even for a short time. Even é até mesmo for a short time. Por um período curto. The sick person you wish to encourage. The sick person, a pessoa doente, you wish, que você deseja, to encourage. Encorajar. Write. Escreva. Write. Escreva. Even if it's a simple note. Even, até mesmo if, se, it's a simple note. For um recadinho simples. Transmitting hope and tranquility on somebody's benefit. Transmitting. Transmitindo hope, esperança, and tranquility e tranquilidade on somebody's benefit. Para o benefício, benefit, de alguém. Enhance your knowledge. Enhance your knowledge. Melhore o seu conhecimento on the work area. Na área, you're currently employing your time on. You're é a contração de you are. Que você é ou você está. Nesse contexto vai ser você está. Que você está atualmente, currently, employing, empregando, your time on. O seu tempo. Extend some more optimism and joy. Extend é estender, alargar, some more, um pouco mais, de que optimism, otimismo and joy e alegria. To the ones you live with. To the ones, para aqueles you live with. Com quem você convive. Try to forget, but really forget. Try a tentar, try to forget. Tente esquecer, but, mas, really forget, mas, esquecer de fato. Everything that means a reason for sadness and exasperation. Everything, tudo ou qualquer coisa that means, que queira dizer, mean é querer dizer, means, que queira dizer. A reason for sadness, uma razão ou um motivo. A reason for sadness, para tristeza and exasperation e exasperação. Read some enlightening page. Read é ler some, alguma ou algum, enlightening page. Alguma página que seja enlightening, iluminadora ou esclarecedora. And listen to music that sets peace to your heart. And listen to music e escute a canções that sets peace, que traz paz to your heart, ao seu coração. Dedicate some minutes to meditate and pray. Dedique, dedicate, dedicate some minutes, alguns minutos to meditate, para meditar and pray e rezar. Practice, practice at least one, pratique pelo menos um ou uma good deed, boa ação, without saying, telling it, sem contar isso to anyone, pra ninguém. These indications of spiritual support. Essas indicações de suporte espiritual. If respected, se respeitadas. Will do a great good to others. Farão muito bem para os outros. But will be good, especially to you. Mas, but, will be good, será boa ou serão boas, especially to you, especialmente pra você. Então, essas foram as palavras pra você se inspirar nesse dia de hoje e aprender inglês. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. See you later!